Vai rápido, vem, vai, 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 corre! Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, meus amigos, eu tô trazendo um desafio de piscina! Temos a nossa piscina que está bem gelada e o nosso objetivo vai ser atravessar ela sem molhar Cada participante vai ter que sair pela casa procurando objetos, procurando métodos Pra criar uma espécie de ponte que consiga de fato atravessar a nossa piscina sem molhar Caiu na piscina, além de cair na piscina gelada, perde o desafio Eu convidei pra gravar esse vídeo comigo o meu querido amigo Hugo Baracelar Galera, eu sou engenheiro de piscinas, viu? Eu convidei também o meu querido amigo Brenner pra também tentar desenvolver uma ponte pra atravessar a piscina Eu chamei o Nicolas também que tá filmando a câmera pra ele servir como coringa Como é uma piscina muito larga, às vezes vai ser difícil de manusear os objetos Então o Nicolas vai poder ajudar todos os participantes Claro que sem favoritismo, né Nicolas? Você vai ter que ser uma pessoa justa com todos os participantes, tá? Na verdade, eu quero que todo mundo caia Vou chamar outra pessoa pra ajudar a gente É, eu acho que vai ficar difícil Não tem ninguém, Bruno É, só tem o Nicolas, vai ter que ser ele Antes da gente sair pela casa procurando os métodos pra criar essa ponte Pra tentar atravessar a piscina Eu já queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo Não esquecer de deixar o seu like Vamos bater nesse vídeo 100 mil likes, galera Batendo os 100 mil likes eu posso trazer mais desafios com a piscina pra vocês E mais desafios desses que a gente tem que tentar criar alguma coisa Tentar fazer alguma coisa Então o seu like é muito importante Não se esqueça também de se inscrever no canal Se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo Ô, Reinaldinho, deixa eu te falar uma coisa Mas e o prêmio daqui, né? Vamos negociar o prêmio agora O prêmio, Hugo, vai ser atravessar a piscina e não se molhar, entendeu? Porque só de se molhar já vai ser uma prenda Então o seu prêmio vai ser sai seco Tá ouvindo? Vamos então sair pela casa agora e procurar os nossos métodos pra atravessar a piscina 3, 2, 1, valendo Eu já tava vendo lá de cima qual que vai ser o método que eu vou usar Entendeu? Eu já tenho uma ideia E a minha ideia simplesmente é isso aqui Exatamente, essas tábuas de madeira Elas não são grandes o suficiente E a piscina, ela é bem grande, né? Então atravessar com essas tábuas vai ser um pouco difícil Mas eu já tô com uma ideia em mente Que eu acho que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Bom, pessoal, vocês devem estar se estranhando Porque eu não tô filmando Mas eu pedi o Nicolas pra me ajudar Porque eu já achei um método na hora que a gente tava gravando aqui Eu, na hora que o Nicolas tava gravando aqui Eu já fiquei de olho nessa escada aqui, ó Mas será que dá? Uai, mano, olha o tamanho dessa escada Ah, então só coloca É, uai, já tá pronto praticamente, ó Aí eu vou colocar uma ponta dela aqui E a outra ponta dela Não dá, mano E a escada já era, esquece, hein Eu tenho que desenvolver a melhor ponte de todos os tempos Vim aqui pro depósito de gravação do canal Que como vocês podem ver, está uma bagunça Eu tô vendo aqui, achei até um bigode Não sei com o que isso vai me ajudar a fazer minha ponte Mas agora eu estou me sentindo muito melhor Galera, e agora? Eu não quero cair nessa piscina de jeito nenhum, mano Essa escada, nossa, era a única coisa que eu tinha na cabeça Mano, peraí Essas boias não vai ser a melhor coisa do mundo, não Vocês lembram dessa boia que a gente usou na live? Eu acho que se eu pegar essas boias e passar com um barbante Eu acho que eu vou ter a possibilidade de atravessar a piscina sem se molhar É, vai ser essas aqui mesmo Então beleza Então agora vamos levar essas tábuas pra lá, né Essa aqui eu acho que eu não vou precisar dela Então eu vou deixá-la aqui mesmo E eu preciso levar Eu queria levar essas maiores, ó Quanto maior, melhor pra mim, né Vamos lá Eu vou tentar levar o máximo possível Bom, meus amigos Meu bigode tá caindo Mas não tem problema Enfim, deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Não, não Tem balão também, não É Aqui na minha casa tem muita silver tape E silver tape é bem forte Eu posso tentar, às vezes, fazer literalmente uma ponte usando a silver tape Coloco um pouco de silver tape numa ponta Estico até a outra E faço várias vezes isso Até criar uma camada muito grossa de silver tape E voilá Eu vou ter uma ponte de silver tape Eu acho que eu vou fazer isso Já tenho o meu método, galera Vai dar um pouquinho de trabalho Mas vai valer a pena Bom, gente Pelo visto Todos os participantes Já pensaram na sua estratégia Pra tentar fazer essa ponte Como nós somos três E nós só temos uma piscina Vamos tirar um dois ou um Quem sai primeiro Tenta desenvolver o seu método primeiro na piscina E é isso sucessivamente Vamos lá, dois ou um Pra ver quem vai começar Dois ou um Hugo vai fazer o método primeiro Brenner, ímpar Um, dois, três, ímpar Três é ímpar Eu sou o segundo Bom, galera Agora então Vou iniciar a minha estratégia Pra construir uma ponte com boias Eu trouxe aqui esse barbante Pensei em dar uma volta Em duas boias Pra ficar mais reforçado Já que a gente tem um número suficiente de boias E ir prendendo assim, ó Eu já fiz um primeiro nó Nessa primeira boia aqui Pra reforçar E agora eu vou voltar com o barbante aqui E vou ligando elas E deixando elas bem firmes Pra não ter perigo de elas se soltarem, né? Aí eu vou passando assim Pego outra aqui Aqui eu vou dar umas três voltas Pra garantir mesmo o barbante E aí, galera Quando eu estiver acabando Eu volto com vocês A nossa ponte está tomando forma Como vocês podem ver Eu estou passando um barbante Bem reforçado nela E aqui nessa área, galera Eu estou colocando duas boias Bem na lateral Pra dar um equilíbrio na ponte E estamos quase no final Estou chegando ao fim aqui Da estrutura da minha ponte Olha Talvez ela não funcione, tá? Se ela não funcionar Ela com certeza vai ser a mais bonita Olha que ponte mais colorida, mano Olha aí Vamos colocá-la na piscina agora, Nicolas? Bora Tá pronta Tá pronta Assinada pelo engenheiro Hugo Barcelar Tá, beleza, galera? Então vamos lá, então Coloca ela com muito cuidado Muita cautela, viu, Nicolas? Tá na água Tá na água Ai, ai, ai Ela tá na água, galera E agora é a hora da verdade Vamos lá, então? Vou começar do lado de cá Que é uma estratégia Que eu quero usar, né, galera? Vamos lá Tomara que descer Três, dois, um Valendo Vambora Vambora, galera Vambora Epa Epa Ó Tô vivo ainda no jogo, hein Tô vivo no jogo Vamos lá, galera Tá valendo ainda? Tá seco, tá seco Então vamos lá Vamos lá O problema é que ela desprendeu agora Ela... Ai, meu Deus Ainda não É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já tá na mesmaidade Eu vou vencer Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Pronto E aí, gente Valeu Ele conseguiu atravessar a piscina É, só que se eu nadar Eu consigo atravessar também Exatamente Exatamente Estou seco Pra falar a verdade, eu acho que você tá mais molhado Do que se você tivesse pulado de fato na piscina Você tá encharcado Nicolas, você ajudou ele Você é imparcial Valeu ou não valeu? Olha, a ideia é atravessar, né? E atravessando, você não se molha, né, Hugo? Então... Mas eu atravessei Então, imagina se tivesse uma ponte aqui Você não se molha numa ponte Mas tá bom Beleza Eu aceito perder Mas a minha é a mais bonita Então não tá valendo Não tá Mas a minha é a mais bonita Tô feliz mesmo assim É a mais bonita também Porque só tem ela até agora Exatamente Enfim Então, mais sorte pra vocês Agora, seguindo a nossa ordem É a minha vez de desenvolver uma ponte Vamos ver se eu vou conseguir ir melhor que o Hugo E como vocês sabem Eu só vou usar a fita Silver Tape Pra fazer a minha ponte O Nicolas tá aqui pra me ajudar, né? Como ele está ajudando todos os participantes E, mano, é o seguinte Vamos começar Nick, toma Me ajuda aqui A gente vai atravessar a piscina A piscina toda É uma ponte de Silver Tape Literalmente Eu vou colocar a fita, galera Meio metro aqui Uns 50 centímetros Pra fora da piscina Pra a fita não desprender A Silver Tape tem que estar bem retinha Porque senão, quando eu pisar na água Ela vai acabar afundando Então, mano, a gente tem que fazer isso ficar bem resistente E bem retinho Eu vou acabar de prender mais algumas fitas aqui E já volto com vocês Estamos já finalizando aqui De fazer a minha ponte de Silver Tape E, meus amigos, tô começando a ficar confiante, viu? Eu acho que eu, de fato, vou conseguir passar por essa ponte de Silver Tape, mano Ela tá bem esticadinha Tá bem grossa Eu coloquei várias camadas de Silver Tape E eu acho que isso já vai ser o suficiente Pra eu conseguir atravessar a piscina Chegou o meu momento de tentar atravessar essa piscina E eu tô confiante que eu consiga O bigode é pra quê? É pra dar sorte Mas eu vou te dar, tá, mano? Ah, valeu Vamos lá Mano, eu não sei se eu vou engatinhando Ou se eu vou em pé, Nico Eu sei o que você acha Eu acho que ele é engateando, hein Ou então posso também dar um pique muito louco E ir correndo, direto Mas aí, né? Aí eu não sei Eu vou tentar Ir correndo muito rápido Tipo assim, muito rápido Vai Mano, tá firme O problema é que aqui no meio Ela se soltou Eu consegui até ficar em pé aqui Olha aqui Mas lá que lá, né, mano? Agora soltou, Jair Eu fiquei muito tempo passando Silver Tape na piscina E o resultado foi esse Eu não consegui, mano Galera Olha só o que que eu tô fazendo Eu estou juntando as minhas tábuas, ó Colocando aqui uma Silver Tape assim, ó Pra segurar direitinho e tudo mais Eu acho que eu vou conseguir passar essa tábua Basicamente, galera A minha não tem muito segredo, não Não consegue passar um carro em cima dela Mas consegue passar eu, entendeu? Que não sou tão pesado assim Então agora Chegou a hora da gente levar a minha ponte para a água Vamos lá Nicolas, me ajude Chegou? Vamos, vamos Agora vamos Chega do outro lado lá e vamos empurrar ela pro meio Ali no meio Ela tá dando uma envergada Então tô com um pouco de medo Não sei se vai suportar o meu peso Mas Vamos lá Porque a tábua também é pesada A tábua é bem pesada Então assim É o meu peso mais o peso da tábua Tomara que aguente Vamos torcer pra minha ser a única Que vai dar certo Três Dois Um Ai Ah, galera Não deu certo, galera Mas se bem que olha isso Minha ponte não quebrou nem nada Eu vou tentar ir agora devagar Na manha Vamos ver se vai dar certo Ela já tá cedendo, galera Olha isso Ela vai acabar quebrando Na manha não vai dar Bom, gente Como vocês viram Ninguém Absolutamente ninguém Conseguiu atravessar a ponte Porém Eu tô pensando aqui A gente não pode terminar esse vídeo Sem conseguir fazer uma ponte decente E sem conseguir atravessar a ponte A gente tem que conseguir, velho Não, não é possível Mano E se a gente juntar os métodos Pelo menos dois Por exemplo A minha madeira Que eu acho que ela resistiu bem Só que ela dobrou no meio A gente pode pegar as boias do Hugo Que foi a ideia dele E colocar embaixo da minha madeira E aí faz uma ponte Junto com as duas ideias Exatamente Que aí a ponte não vai ceder pra baixo Porque vai ter uma boia segurando É verdade Será que dá pra passar? Vamos fazer isso Bora, bora Vamos fazer isso Por mais que ninguém tenha ganhado Vamos agora unir forças Pra pelo menos conseguir atravessar essa ponte Então vamos lá Eu vou pegar aqui minha ponte Chuta essa boia pro meio Chuta essa boia pro meio Beleza Vai, coloca o tricolor Aqui Mano, eu acho que vai dar certo Mano, tá virando tipo uma coisa flutuante Mas é, uma ponte flutuante O que eu tenho que fazer, papai? Bom, gente O resultado do que a gente desenvolveu É isso aqui que vocês estão vendo A gente colocou a madeira Várias boias embaixo E agora sim Eu acho que pelo menos uma ponte Nós vamos conseguir fazer De forma decente Pra conseguir atravessar a piscina Quem vai tentar atravessar a ponte primeiro Vai ser o Brenner Porque ele é mais leve Então a gente tá confiante Que ele consiga passar Ai, meu Deus E assim Se ele passar Depois eu tento Depois o Hugo tenta Tá preparado, Brenner? Preparado É ele colocar do outro lado aqui Pra segurar Vamos lá então Pode ir? Vai Comecei Ponte, 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 ponte. Ehhh, meu? Deu certo? Não, agora eu vou, agora eu vou, fico aqui, fico aqui, agora eu vou. Se o Brenner passar, eu vou conseguir passar também. Se o Brenner conseguiu, eu também consigo. Eu tô com medo. Vai rápido, tu. Vai, 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 corre. Espera, eu tô com medo. Calma, toma, conta, vai, vai, vai. Corre! Aqui eu tô com medo, velho! Aqui você passou? Passei, vem correndo! Vem, vem, vem! Ai! Não, mas fica rápido, vai! Meu Deus! Vai, 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 vai! Vem, 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 vem! Eu acho que o teste final... É o Hugo! Só você pra fechar! Você vai ter coragem ou não? Gente, lembrando que eu sou o mais pesado daqui! Então vamos lá então! Vai lá Hugo! Vou pisar aqui pra você! Vai Huguinho! Não! O Guinho foi, papai! Huguinho foi, papai! Huguinho foi, o Guinho foi, o Guinho foi! O que é isso? O que é isso? Mano! Uhul! Mano do céu! Mano, unimos força e conseguimos! Era um desafio em que cada participante tentou desenvolver um método, porém, sozinho, ninguém conseguiu passar. Exatamente! Agora juntos nós conseguimos! Nós conseguimos! Boa mano! Deitamos, 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 deitamos! Não se esqueça de deixar o like se você tiver gostado Que é muito importante Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo, eu posto vídeos aqui todos os dias pra vocês Meu Instagram e meu TikTok Estão aparecendo aí na tela O canal dos meus amigos está na descrição pra vocês poderem conferir também Bem, e é isso gente, até o próximo vídeo Valeu, falou e Pá Tchau